Quantos caminhos O tempo as balas dos canhões explodirão Antes de serem proibidas The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind Quantas vezes deve um homem olhar pra cima Para poder ver o céu Quantos ouvidos um homem deve ter Para ouvir os lamentos do povo Quantas mortes ainda serão necessárias Para que se saiba que já se matou demais The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind Quanto tempo pode uma montanha existir Antes que o mar a disfarça Quantos anos pode um povo viver Sem conhecer a liberdade Quanto tempo um homem deve virar a cabeça Fingindo não ver o que está vendo The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind Na verdade mesmo Eu não quero nada não Quero ir mais meu amigo Só quero que volte Vamos fazer tudo Vamos derribolta, eu vou pintar de vermelho Na hora que passa, adeus Não acredito não Negócio de pudica, essas coisas Não acredito Tente isso, foi obrigado Eu pagava uma pessoa E com relação assim a projeto Algum projeto do governo Nunca Sai dizendo que vai fazer as casas Mas assim, você ainda tem esperança De que um dia realmente isso vai ser feito Eu tenho Mas o caso você tem esse recurso Para mandar fazer isso Mas você continua firme Na esperança de que o poder público Vai trazer a solução Eu sim, para Deus Por que que tem administração? Por que que tem administração? Porque tem confiança E o maréu não tem? Será que o maréu não tem? Parece que está com 20 anos Que o maréu não tem no ver É isso aí Que deixa algumas pessoas Assim, uma forma inativa Assim, um sistema de compreender Por que o maréu não é desse jeito Então, você pode fazer um apanhado no caso De os homens do maréu Os pais de família do maréu Quase por todos eles Se for fazer uma matemática Uma faixa de 70% Dos homens do maranhão Estão tudo nos outros estados Que a gente não finge Principalmente é aquele Não é isso? Uma faixa de 18 anos É nesse caso Como é que o maréu está sendo representado No Brasil? Como? É? É uma bachesa Eu acho que é uma bachesa Como esse portador de mão de obra Para outros estados, né? Porque aqui não tem emprego A luta e ele 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 tem emprego Amém.